Pérolas negras de sabor inigualável Desde que a maior parte das vendas de caviar selvagem foi proibida, os criadores franceses experimentaram tipos variados de esturjão Agora vendem para alguns dos mais famosos chefes do país Resultado, segundo os produtores, de um rigoroso controle de seleção e qualidade Dividimos o caviar pelo tamanho, cor e solidez da ova e combinamos diferentes esturjões A França fornece 20 toneladas por ano, um sexto da produção mundial E os fabricantes dizem que o mercado interno é muito fiel Lembro que os consumidores deste ano vieram comprar nos anos anteriores Estabelecemos um bom relacionamento, as pessoas estão felizes A empresa Sturgeon, gigante da produção de caviar com 12 toneladas por ano Ultrapassou as fronteiras francesas para conquistar o mercado mundial Mas para os pequenos produtores, esta é uma barreira, porque o setor ainda precisa de um selo de qualidade Todos temos diferentes métodos de produção, porque o volume é diferente Você não produz 100 quilos da mesma forma que 10 toneladas de caviar E para obter um selo comum e de qualidade, você precisa supervisionar, controlar e rotular toda a produção Os produtores franceses não querem apostar em uma mesma estratégia, mas o tempo está passando Os asiáticos já lançaram criações de caviar em grande escala E estão prontos para inundar o mercado em poucos anos E aí E aí